O Internacional volta a jogar contra o Asa de Arapiraca. Jogando o que jogou no primeiro tempo contra o Grêmio, será o suficiente para ganhar do Asa. Não pode ficar aquela enhoia de um 0x0, 0x0, 0x0 e tomar um gol no final. O Inter tomou um frango, o Daniel aquela vez contra o Globo, mas daqui a pouco a gente faz, daqui a pouco a gente faz. Não só não fez, como ainda tomou um 2x0 no final para sacramentar o fiasco coisa que agora aconteceu com o Cruzeiro que tomou 2x0 do Souza e também com o Coritiba. O Inter fez uma brilhante campanha, é o time de maior aproveitamento no Brasil. Tem 25 pontos o Internacional, 25 pontos tem o Internacional em 30 disputados. O Internacional perdeu aquele jogo para o Guarani e depois empatou uma só e o resto ganhou tudo. Então o Internacional empatou duas, mas é uma campanha extraordinária. De 30 pontos fazer 25, convenhamos que é uma baita campanha, é líder. A tendência é que pela paridade de forças decida agora nos seus domínios até a final, mas é só uma tendência, porque se passarem empatando, por exemplo, duas na semifinal e agora tropeçarem no Juventude e o Grêmio ganharam do Guarani, já emparelha tudo de novo. Então é um jogo que tem que ser jogado até o fim, esse de querer decidir em casa. Jogo único agora, o Internacional espera seu adversário. Sobre René, eu concordo com o Kudê, que não se pode encontrar culpados, mas quando o cara falha uma vez contra o América, duas contra o Fluminense, três faz gol contra o Grenal, já tinha falado lá contra o River também, quatro oportunidades, só puxar a orelha me parece que não é o suficiente. O Inter vai ter que contratar um jogador titular e de confiança. Antony, foi razoável no Grenal, não comprometeu, julgamento do Kudê tem que preocupar, pode pegar de seis a doze jogos, e depois tem coisas graves que disse o Kudê para o China Balbino. Sobre o episódio de assédio do mascote sobre uma menina da Rádio Monumental, que se disse ter cometido o mascote, tem que aprofundar até o fim, e aí depois tomar as medidas cabíveis. Sobre política de futebol, pelo que disse o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e pela providência de diminuir a média de idade, o Internacional já está adotando uma política pelo menos razoável. Contratou, já tinha o Igor Gomes, que era jovem, contratou o Robert Renan, que é jovem, o Internacional está aproveitando o Gustavo, que é jovem, o Internacional contratou o Wesley, que é jovem, contratou o Romulo, que é jovem. Ah, mas e os caras da casa, Bruno Gomes, jovem, os caras da casa, até que correspondam à realidade, o Inter vai usando estes e vai renovando. No Grenal, a vitória veio a partir do fôlego, quando entraram Bruno Gomes, Romulo, o Wesley e o Luka, que é outro que eu não citei. Então, só aí tem oito ou nove jovens. Isto é política de futebol.